Canal do Vovô Ser alvinegro é ter o dia e a noite dentro de si É um sentimento apaixonante Ser alvinegro é ter alma e coração no mesmo sonho de velhos, jovens, ricos, pobres, pretos e brancos O Ceará nasceu com a vocação da eternidade Tudo pode passar Só o alvinegro não passará Porque o que tem que ser Ceará Canal do Vovô Te amo meu vovô Te amo meu vovô Ceará, meu destino Alvinegro é meu vício Me chamarão, me atrairão Eu não escolho o escolhido Ceará, meu destino Alvinegro é meu vício Me chamarão, me atrairão JP Quintela E também sempre contando com a sua participação Vai lá no facebook.com barra canal do vovô E no youtube.com barra canal do vovô oficial E vê todo o trabalho do Garibaldi Soares Com edições, vídeos, entrevistas Gols do Ceará Esportinho Clube Você fica totalmente por dentro do Ceará E hoje aqui estaremos também com o César Figueiredo e o Regis Melo Pra conversarmos sobre o dia a dia do Ceará Esportinho Clube Também o noticiário do Rodrigo Cavalcante Você sempre por dentro aí do que acontece no alvinegro mais querido do Brasil Sérgio Soares hoje já está jogando aí pelo campeonato paulista São Bernardo e Palmeiras É decisivo Há quem diga que ele já estará aqui amanhã independente do resultado Há quem diga, há quem duvide que isso aconteça Alguns pensam que se por acaso São Bernardo passar do Palmeiras O Sérgio Soares ficará por mais um tempo por lá Pra poder participar dos jogos decisivos dessa competição E você amigo torcedor, qual a sua opinião? Manda pra gente 32959191 Ou pelo Vovô Zap 99001914 Os canais, os grupos no WhatsApp, canal do Vovô Ouro e canal do Vovô Prata Madeireira Ceará, tudo em compensado MDF, Madeirite, Portas, Madeiras e Ferragens em geral Com os melhores preços da cidade Fica na Avenida Castelo de Castro 1138 no Conjunto São Cristóvão Telefone 3269-6611 O nosso site Madeireira Ceará.com.br Direção Nilcélio Alves A Aurorense Equipamentos para Construção Civil Está com uma super promoção em betoneira 400 litros Motor monofásico ou trifásico por apenas R$ 2.290 Parcerado em até 5 vezes no cartão de crédito com garantia de 6 meses Dado pela própria Aurorense Telefone 3484-5272 Vou repetir, 3484-5272 Já está por aqui o sempre habilidoso nas palavras Começou o canal do Vovô Como é o nome dele, garoto? O habilidoso nas palavras Começou o canal do Vovô há muito tempo, há sete anos atrás Boa noite, boa noite JP Quintela Boa noite a todos presentes Boa noite sempre especial ao torcedor vinegro A gente, como habitualmente, toda segunda-feira A gente está vindo lá do Ceará Muito gratificado novamente A construção do ginásio está realmente em ritmo galopante O ginásio está ficando belíssimo Bem consistente As arquibancadas sendo erguidas já a todo vapor Nós vamos ter do lado da sombra Quatro cabines de rádio e televisão Vamos ter camarotes no ginásio Vamos ter sanitários, bares E toda a estrutura que um ginásio realmente possa ser bem explorado A gente sabe que o Ceará, além de desenvolver o esporte Propriamente lá, pode também utilizar o ginásio Para vários eventos O Ceará, inclusive, em certas comemorações Aluga prédios, aluga bares, restaurantes Para comemorar alguma conquista O Ceará perfeitamente vai passar a comemorar no seu ginásio No seu espaço Realmente nos gratifica muito Bom, e lá no Ceará também, como não pode jamais deixar de ser falado A gente fala sempre de futebol Que pra gente interessa muito Esse período pré-Sérgio Soares Que vem pra cá Assumir amanhã Se fala, se especula Em vários nomes E sabemos, eu soube hoje lá no Ceará Que três nomes serão efetivamente divulgados amanhã Não sei precisar quem são esses três contratados Mas esses três serão anunciados amanhã Quem sabe se até ouvirão Ou alguém vai vir Já com o Célio Soares Hoje após esse jogo Hoje e amanhã Amanhã após esse jogo decisivo Lá para o São Bernardo Mas a gente torce pra que esse trabalho Que será iniciado amanhã Seja realmente um trabalho profícuo Seja realmente um trabalho Que traga pra todo torcedor a confiança E saber que vai ser um trabalho em busca Da afirmação do Ceará No cenário nacional No restante da Copa do Brasil E também no Campeonato Brasileiro Segunda Divisão JP Beleza César Daqui a pouco você volta aí Comentando o noticiário do Rodrigo Cavalcante A gente vai aqui interagir também com a galera E lá na Arena Palestra em São Paulo Dezoito minutos Zero a zero Palmeiras versus São Bernardo É mais um jogo aí da semifinal Do Campeonato Paulista E aqui também com a gente na mesa já Pra conversarmos sobre o Ceará Está ele, o cara que lê o jogo com a galera Como é o nome dele, Garibaldi? Regis Melo Boa noite JP Quintela Boa noite a todos os presentes Boa noite a você que se liga no canal do Vovô Estamos aqui para falar, né? Do Ceará Esporte Clube O César citava muito lisonjeado e encantado Com a obra do ginásio, né? O Ceará há poucos dias atrás passou por essas desagradáveis classificações E o torcedor até esquecia da importância dessa questão estrutural O torcedor dizia Robinson, não invista mais em estrutura Nós queremos times Queremos time bom E o torcedor no auge da sua raiva, do seu sofrimento Falou isso Mas que a estrutura, ela é fundamental E quantos grandes craques do futebol saíram do futsal Então o Ceará partindo pra isso Eu acho mais um passo em direção ao futuro E o Ceará a cada dia se torna um clube maior Um clube estruturado Um clube respeitado E isso, embora esses últimos resultados não condizam Não condigam, né? Com o clube Com o que o Ceará vive atualmente Mas é assim O Ceará tem que realmente mesclar Continuar melhorando a sua estrutura Estrutura de um time que daqui a pouco De um clube que ele vai ser Maior do que ele é hoje Eu tenho essa Essa visão que o Ceará vai ser A cada ano maior do que ele é hoje Acredito muito nesse acesso Principalmente pelo treinador que está vindo E pelo elenco que vai ser montado E também porque Acredito que foi grande, JP O golpe Foi grande para a torcida Foi grande para conselheiros Para o clube Para o presidente Então, acho que aprendemos algo com o ano passado Acredito sim que o Ceará vai formar um time competitivo E com o técnico competente Essa união aí, essa soma Dá Um time competitivo E pode sim Como disse aqui meu amigo Garibaldi Soares Dar samba Sobre o time Chegando aí Eu especulando-se aí Ricardinho Hoje o Rodrigo vai falar daqui a pouco Mas foi apresentado O Antônio Carlos Um zagueiro Aí que vem Que foi vice-campeão brasileiro em 2014 Com o São Paulo de Muricy Ramalho Que foi contratado Do Botafogo Para suprir uma carência De um eleito de São Paulo Que essa carência existe até hoje Que é de zagueiros De bons zagueiros E naquela época ele foi vice-campeão brasileiro Com esse mesmo São Paulo Com o Muricy Então é um zagueiro experiente Com um currículo Que dispensa comentários Que dispensa apresentações E a gente espera que ele Seja só mais um Atleta que venha formar um forte elenco Para que venha conseguir Esse tão sonhado acesso Beleza O Samuel do Setor Alvinegro Que esteve com a gente aqui na sexta-feira Ele manda um abraço para todos nós Diz Faz reverência ao César Figueiredo Manda um abraço para o César Um grande comentarista Concordo E ele disse Como? Um abraço para o Samuel também Com certeza Pronto, abraço do César E ele fala aqui que a doação de sangue Foi um verdadeiro sucesso lá No Emócio Meu sangue é alvinegro E a rapaziada vai mandando mensagem Rapidinho aqui No canal do Vovô Prata Por exemplo Naara Camila Bota o nome de vocês Pessoal Que eu não enxergo não Estou sem óculos Não, não estou entendendo esse nome Cleisson Melo Cleisson Melo está ligado com a gente Já quer saber se tem contratação Daqui a pouco o Rodrigo vai trazer O Felipe Gomes também está ligado com a gente Na Granja Portugal Quem mais aqui com a gente? O Willamy também está ligado com a gente Divulgando que já começou o canal do Vovô Vamos conversar daqui a pouquinho Com a Lúcima Nascimento Que o telefone não para 3295-9191 Ninguém deixa a Lúcima participar do programa Você já leu o blog do Maciel hoje? Edmilsonmaciel.blogspot.com.br Você fica informado e muito bem informado Com esse competentíssimo jornalista Edmilson Maciel Sempre trazendo as principais notícias Vamos chamar o Rodrigo Cavalcante Aí os comentaristas Aí os comentaristas vão falar Vão comentar com base No que ele trouxer de novidade Tem muita coisa Tem a garantia do presidente Que o Sérgio Soares vai estar por aqui Enfim, Rodrigo Cavalcante vai trazer todo o noticiário Pelo menos a primeira parte do noticiário Nesse momento Boa noite, Rodrigão Canal do Vovô Boa noite aos amigos ligados no Canal do Vovô Apresentado na tarde desta segunda-feira O gerente de futebol, Carlos Quila Fala sobre qual será o seu papel dentro do Ceará A gente ajuda no contexto Eu acho que a experiência que a gente tem Vai ajudar bastante na discussão Nas colocações Na implementação do conceito Da ideia daquilo que vai se construir aqui Do modelo de jogo que o Sérgio tem Eu acho que em cima disso É a integração principalmente dos setores do clube Que eu acho que é bom que todos participam ativamente Cada um dentro da sua área tem a sua responsabilidade Vai ser cobrado por isso E que possa dar o seu melhor Eu acho que assim O futebol ele é multifacetário É muito complexo Então a gente precisa que cada um dê o seu máximo E que no dia a dia todos nós Tenhamos melhorado um pouco Isso é importante E que depois tudo isso se transfira para o jogo Que é na verdade o objetivo final Quila fala sobre sua larga experiência no meio do futebol Realmente eu tenho Até pela minha experiência Meus cabelos brancos aqui Muito tempo no futebol A gente tem que conhecer muita gente Quanto a isso eu não tenho problema nenhum Eu tenho acesso a praticamente todos os clubes brasileiros Todos os agentes que militam hoje no mercado A gente conhece Nós temos uma associação de executivos Que é a BEX No qual eu faço parte da diretoria Então me relaciono com todos os executivos dos grandes clubes Isso facilita sempre o acesso Para que a gente tenha uma melhor negociação Por vezes até Uma situação que possa favorecer A negociação Por conta dessa relação De confiança que se estabelece Com o trabalho Com o segundo tempo Então isso tudo vai Imagino que vai acrescentar aqui Mas a gente sabe Que o trabalho na verdade da gente Sempre é julgado Que se a bola entra ou não Quer dizer Se a gente ganha o jogo ou não Infelizmente é isso Mas nós vamos trabalhar para que ela entre Vamos fazer tudo para que ela entre Nós vamos trabalhar muito Isso vocês tenham certeza E o nosso torcedor O novo gerente Fala sobre os pontos Que serão necessários Para buscar o acesso a Série A Eu acho que É primordial o comprometimento das pessoas Que elas tenham esse entendimento Para chegar lá Precisa estar todo mundo focado Todo mundo trabalhando forte Desde o dia a dia No treinamento Eu acho que isso é extremamente importante Quando você tem isso Quando você que o atleta Está lá dentro do campo No treino está dando carrinho E está chegando E está querendo Você já vê que tem cara de time Que vai chegar Naturalmente aliado a isso É as condições de trabalho Que a gente tem aqui Salário em dia Que a diretoria Com isso não falha E também Como eu disse O compromisso dos profissionais Que estão envolvidos no processo Já o presidente Robson de Castro Fala das necessidades Do elenco do vovô Para as disputas Da Série B Olha A prioridade hoje São dois zagueiros Dois laterais esquerdos Um primeiro volante Um segundo volante De armação Vamos dizer assim E um meio Acho que sete jogadores A gente consegue qualificar o elenco Junto com os que estão aqui A gente consegue montar Uma situação Para o Sérgio Soares Poder fazer um bom trabalho Dentro da convicção Que ele tem de sistema de jogo E deixa claro Que alguns homens Já estão bastante adiantados A gente tem aí jogadores Que estão bastante avançados Praticamente definidos Ou apalavrados Ou até alguns Podem estar viajando Para cá agora Isso não significa Que estarão contratados Porque até assinar No documento Você sabe que O futebol Ele exige O formal Para ter valor Então a gente Está trabalhando Com essas posições São as posições Identificadas por nós Claro que o Sérgio Ainda vai também Trabalhar aí no campo Vai ver jogadores Vão ver alguns jogadores Que às vezes Não se adaptaram A um trabalho Pode se adaptar Ao trabalho dele Outros que estavam adaptados Podem não se adaptar Ao trabalho dele Precisaremos rever Essa avaliação Deverá ser permanente Robson fala Que Sérgio Será indagado Sobre a necessidade Também de mais Um lateral direito A gente precisa conversar Com o Sérgio Ainda sobre esse assunto Ele amanhã chega Na verdade Nós estamos vendo isso aqui Mas a gente tem conversado Com o Sérgio Por telefone A distância Somos nós três juntos Então a gente precisa Dar uma sentada ainda Para a gente realmente Ter convicção com relação A alguns nomes Que nós temos dúvidas Para essas posições E a gente amanhã Pretende à tarde Fazer uma reunião Já mais objetiva Tirar algumas dúvidas Avançar com alguns nomes Que estão engatilhados Ou até não avançar Buscar outros A ideia aqui é um trabalho Vamos dizer assim Conjunto Para a gente ser cirúrgico Até mesmo Porque a gente não pode errar Agora no momento De fazer um planejamento Pensando no acesso Para a Série A E reforça que Sérgio Soares Chegará nesta terça-feira A passagem dele está comprada Ele está lá Que é amanhã Perto de meio dia Mas quando ele veio Semana passada Não existia ainda Essa definição Ele não tinha vindo aqui Não tinha conversado com a gente Não tinha acertado as coisas A equipe dele já está aqui Então não tem sentido É a final Ele virá amanhã para cá Com certeza E fala que já tem Uma lista de reforços Mas ressalta a concorrência Com outros clubes Numa eventual lista Que eu imaginava Coincidiam com Uma eventual lista Que o Kiro imaginava E com a eventual lista Que o próprio Sérgio imaginava Então é assim É muito a sinergia Há uma sinergia muito grande No que nós estamos pensando Para o clube aqui Para a gente trazer Agora Daí a gente precisa Transformar isso Em uma realidade E não é fácil E não é fácil também Porque para você trazer Um jogador Hoje você tem uma concorrência Também Tem uma concorrência Lá fora Tem uma Série A Que está aí Se apontando Todo o clube Se reformulando Então a gente tem que estar Bastante atento E aí é uma coisa Que a gente tem conversado Muito É melhor não trazer Do que trazer errado Melhor esperar um pouco Ter um pouco de paciência E trazer certo Para a gente ser cirúrgico E não errar nesse planejamento Sobre a lista de reforços Fazem parte Os zagueiros Ferrom e Thiago Alves Da Ponte Preta O zagueiro Luciano Castan Do São Bernardo O lateral esquerdo Vitor Luiz O volante Marino Do São Bernardo E os meio campistas Tomas Bastos Do Jota Malusselli O meia Fernando Gabriel Da Ferroviária O meia Regis Do Palmeiras E o atacante Sassado Botafogo Daqui a pouco Nós voltamos Com mais informações Do Ceará No canal do Vovô Canal do Vovô Ceará Tua Glória Show meu parceiro Já estamos por aqui Abraçando a rapaziada Que está ligada com a gente Anderson Michel Da Serrinha O Jonathan Moraes Do Quintino Cunha Juscelino Do Panamericano O Marquim Do Castelão Todos Do canal do Vovô Prata E também Do canal do Vovô Ouro Anderson Nicasso Sargento Will Leandro Castro Herbert Ronieri Nonato Do Vila Velha Daniel Boreal Do Maranguape Robério João Guilherme Gabriel Do Antônio Bezerra Joanes Luciano Sampaio Do Conjunto Ceará Vlad Da Serrinha E Gleidson Do Residencial Maria Alguma coisa Que eu não Salve Simpatia Salve Simpatia Salve Simpatia E agora Já que deram Uma folguinha Para ela Vamos chamar Como é o nome dela Garibaldi Lucimar Nascimento Boa noite JP Quintela Regis César Figueiredo E Garibaldi Soares O mais O mais procurado É JP Quintela É o mais procurado É o mais seguido Do Orkut É o Garibaldi Soares É seguido Procurado Perseguido Perseguido Procurado Orkutado Um boa noite Especial Para essa torcida Fiel Essa torcida Que carrega O vovô nos braços E a torcida Com saudade Do nosso vozão Então É o momento Para a gente pensar Em alguma coisa Para ver se a gente Vê o nosso Ceará E o Viano Do Detran Ele é do Passaré Mas trabalha no Detran E hoje Nós estivemos Na reunião do Centro Cultural E tivemos o prazer De nos encontrar Com o Viano Que estava juntamente Com o Jossélio E estávamos lá Namorando Com o crescimento Do nosso Não, peraí Namorando Com os trabalhos Esse monte de apaixonado Porque o torcedor do Ceará É um torcedor apaixonado Então, olha gente Tudo que o Ceará faz É encanto O Ceará O torcedor fica assim Encantado Com tudo que o Ceará faz Porque o Ceará Só faz coisa boa Então, o torcedor Vai ter a oportunidade De ver como está grande O crescimento do nosso estádio O nosso ginásio poliesportivo Então, o Viano É um torcedor esperançoso Acreditando sempre Na superação do clube E com as novas contratações O Ceará Possa Se reerguer E voltar a ser um elenco Vitorioso Manda um abraço aqui Para o seu amigo Que estava acompanhando O Daniel No Montese E também O O Juntamente com o Jossélio E abraçar também O Tião Também lá da cantina Do Ceará Que também estava lá Fazendo parte desse encontro E o Viana Do Papicu Ele pergunta Aqui para a bancada Quantos jogadores Já foram contratados Para a Série B E quem são Se são jogadores Que tem respaldo E a Vânia Da Vila Betânia JP Quintela Quando o Sérgio Soares Vai chegar Se o São Bernardo Ganhar Ele volta Espero que ele não Volte atrás Que ele fique por lá Ele quer que ele volte Se já assinou O contrato Com o Ceará Contrato ainda não Ele diz que chega amanhã Independente de qualquer coisa Há quem duvide Caso ele passe do Palmeiras Se Deus quiser Eu quero que ele Traga na bagagem Essa vitória Para mostrar para o nosso torcedor Que realmente é uma pessoa competente E que ele tem palavra Que tem palavra sim E manda aqui um abraço Para o seu Ataíde Que é segurança do Ceará Também estava lá Ele está ligado No canal do Vovô E diz Acredito muito no meu Ceará E este ano Vamos para a Série A Essas duas perdas Do campeonato Do Nordeste Do Cearense É um passado Que eu não quero mais lembrar Abraço a todos Do canal do Vovô E o Ricardo do Papicu Eu quero que o São Bernardo Ganhe Assim o Sérgio Soares Vem com o seu ego Lá em cima É E o Sérgio se garante Ele confia muito E o João do Barroso É Porque saber Quantos É Quantos zagueiros O Ceará vai trazer E os laterais Também está precisando Estou triste Mas estou confiante Com a Série B E com a chegada do Sérgio Fico mais confiante Um abraço no Edmilson E no J. Rômulo E o Chacal do Tanque do Nevo Olha aí O Garibaldi O Chacal Está inconformado Ele diz Essa história de esperar Por treinador Isso é muito errado Está virando uma novela Vamos esperar até quando Não me conformo Com as perdas Do campeonato Do Nordeste Do Cearense Ou 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 Sérgio Soares Eita mano E manda aqui um abraço Para Iraís Um Jacaregan Que está ligado No canal do vovô É com você JP Beleza Essa rapaziada Aí trabalhando E E Se renovando A cada dia Tem novas Tem novas Tem nova Uma nova audiência Novas pessoas Deixando a sua A sua mensagem Para a gente Gol do Palmeiras Alexandro Aos trinta e cinco minutos Talvez tenha sido A torcida da Lucimar Nascimento Tô brincando Tô brincando Trinta e cinco minutos Gol do Alexandro Palmeiras Um a zero Um intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco a gente volta Com o César e o Regi Comentando aí O noticiário E também A segunda parte do noticiário Não sai daí não Já voltamos Canal do vovô Canal do vovô J.P. Quintela Quintela sou eu Camisa dez da galera Já estamos de volta No canal do vovô E agora vamos ouvir aqui Aliás Regis Cê tinha alguma Alguma ideia aí Para o Ceará Regis É verdade J.P. Pensando na torcida Pensando também Em nós da crônica Esportiva cearense Pensando no clube Nos jogadores Em tudo Para o bem geral Da nação alvinegra Digamos assim É dar uma ideia Para que o A diretoria do Ceará Esportivo e Clube Pense num amistoso Para o dia sete De maio O Ceará vai ter o próximo jogo oficial Na próxima terça-feira Aliás passando essa terça Na outra Dia 26 E depois só terá Jogo marcado Aliás tem um jogo marcado Dia 14 Contra o Paysandu Ainda decidiu o estádio Então dia sete De maio Seria uma data ideal É um sábado à tarde Poderia ser um amistoso Com o time da Série A Que já não está disputando Mais o seu campeonato Seria um jogo festivo Um amistoso De apresentação Contra quem? Contra quem? Um time da Série A Que esteja eliminado Do seu estadual Que não esteja disputando A final do estadual Que também esteja Nesse ritmo de preparação Para a Série A Seria um jogo Que o torcedor Poderia conhecer Os novos contratados Ver mais ou menos Que time o Sérgio Soares Está formatando E também para o torcedor Matar a saudade Porque com certeza O torcedor do Ceará Já está com saudade De ver o time jogar E há uma esperança Muito grande Com relação ao Sérgio Soares Então seria Uma oportunidade excelente Na minha opinião Beleza Aí fica a dica Fala César Eu concordo Realmente é uma ideia Excelente Que a diretoria Deveria incorporar Eu acho que o presidente Realmente deveria pensar Seriamente no assunto É um momento do torcedor Realmente fazer Uma avaliação maior Com relação Ao time montado Pelo Sérgio Soares Já que nós vamos ver Alguma parte já Do trabalho No dia 26 Contra o Resende Mas a avaliação maior Vai ser Já com esse tempo De trabalho E a data Seria realmente Aquela data Em que faria Com que o torcedor Fosse O torcedor Aparecesse Realmente Pra ver E pra matar A saudade Como o Regis Salientou Pra matar A saudade Desse grupo Que a gente Pretende ver Eficiente Já Nesse primeiro jogo Da segunda divisão Seria realmente Um time De nível De primeira divisão Na minha opinião Eu concordo Plenamente Com o que o Regis Explana Na minha opinião Deveria ser Um clube Do eixo Sul e Sudeste Nível de Série A Realmente Eu acho Exemplo JP Desculpa Pode dizer São Paulo Já está eliminado Flamengo Ou Vasco O Vasco Vai disputar bem Então o Flamengo Pode ser eliminado No final de semana que vem Vai ter um tempo grande E outra coisa Nós teríamos tempo Para Aliás A diretoria teria tempo Para pensar nesse jogo Hoje ainda é dia Dezoito Pode conseguir o patrocínio De uma TV Enfim Há possibilidades Excelentes Com relação a esse amistoso Se a diretoria Abraçar a ideia Eu tenho certeza Que a torcida Se faria presente JP Uma grande ideia Ok Então aí Fica a dica Para a diretoria Aproveitando Que o nosso Programa Tem uma audiência Fantástica Com certeza O Paulo Vera Está nos ouvindo O Alisson Oliveira Talvez o presidente Robson de Castro O Marco Medina Então vocês aí Que estão nos ouvindo Fica a dica Então a gente Poderia fazer Movimentar O time Como o Rezes falou Experimentar Esses atletas Que estão chegando Torcida Também pode pedir Nas mídias sociais A gente vai criar A gente vai criar Agora O Garibaldi Vai botar aqui No Facebook Do canal Do vovô Hashtag Alguma coisa Hashtag Vozão em campo Hashtag Volta a jogar Alguma coisa Que a gente vai criar Mas vamos Para um rato Uma mensagemzinha Para o nosso apoio cultural Daqui a pouco a gente volta Para conversar um pouco Mais sobre isso E agora a segunda parte Do noticiário do nosso Rodrigo Cavalcante Canal do vovô Como a segunda parte Do noticiário do Ceará No canal do vovô Além de Carlos Quila Quem também foi apresentado Pelo presidente Robson de Castro Foi o zagueiro Antônio Carlos Para o experiente zagueiro Vestir a camisa do Ceará É a chance de mais um recomeço Em sua carreira Estou vendo como uma chance De dar a volta por cima Claro que eu não estava aqui Mas agora estou dentro do plantel Então eu me sinto junto com eles Na maneira de querer brigar De querer ajudar alguém Porque é claro que Não era uma situação boa Ficar fora de um campeonato cearense Que o Ceará sempre disputa Então vamos tentar Montar o time o mais rápido possível A gente sabe que é difícil A gente sabe que é difícil O cara pegar o conjunto Mas como eu disse A maior parte do grupo Que vinha jogando Acredito que possa ser mantido Então isso ajuda bastante a gente também E aponta porque escolheu o Ceará Para disputar o restante Da temporada 2016 A oportunidade de conversar Com os jogadores que já passaram aqui Que são meus amigos também E eles me falaram muito bem E eu acho que Pelos jogadores que tem aqui Eu acho que tem muita chance De a gente fazer uma ótima Série B De a gente subir o time Que é o mais importante Eu acho que o grande objetivo Do ano é esse Independente de ficar fora Da Copa do Nordeste Ou do campeonato cearense Com todo respeito ao campeonato Porque é claro que Título é título Mas o objetivo do Ceará Esses anos aí Sempre foi subir Ano passado não foi tão bem Esse ano acredito Que eles estejam montando Um time com força Para subir Com muito mais força Do que vinha tendo Então a expectativa É sempre você estar Num lugar bom Com jogadores que possam ajudar Que vai fazer um bom campeonato Antônio fala sobre as dificuldades De disputar a Série B É mais difícil do que jogar a Série A Porque é mais jogo Mais pegado Não tem tanto Vamos dizer assim Posse de bola Hoje em dia Todo mundo faz Posse de bola Mas aí a Série B É um jogo mais brigado Mais bola aérea Então eu acho que Pelos jogadores que tem aqui Os jogadores que gostam De um contato mesmo Então eu acho que Não tem problema nenhum Quanto isso Uma informação que Acaba de me chegar Aqui nos corredores De Puranga Bussu É que João Marcos Apalavrou sua renovação De contrato E deve permanecer No vovô Até maio de 2017 E em relação a reforços Relembrando Fazem parte da lista De reforços do Ceará Os zagueiros Ferrom e Thiago Alves Da Ponte Preta O zagueiro Luciano Castan Do São Bernardo O lateral esquerdo Vitor Luiz Do Palmeiras O volante Marino Também da equipe Do São Bernardo Os meio campistas Tomas Baixos Do J. Maluseli O meia Fernando Gabriel Da Ferroviária O meia Regis Da equipe do Palmeiras E o atacante Sassá Do Botafogo Com notícias do Ceará Rodrigo Cavalcante Para o canal do vovô Show de bola meu parceiro Amanhã o Rodrigo Cavalcante Estará de volta Aí a gente viu um pouco Da conversa com o João Marcos Da história com o João Marcos Que irá renovar Com o Ceará Ele pede uma renovação Até o final do estadual Do ano que vem A diretoria Tenta negociar Para o final do ano De 2016 E aí Pela história E até pelo futebol João Marcos Não merecia uma renovação Até o final Do estadual de 2017? O João Marcos Ele já tem Um certo tempo No Ceará Com um atleta Que correspondeu Plenamente ao que o clube Precisou dele Não resta dúvida Eu acho que o clube Tem um planejamento Para 2016 A gente está vendo Que nenhum contrato O clube está fazendo Assim mais esticado Exceto Os atletas Oriundos Das categorias de base Mas todos esses atletas Que já são profissionais De algum tempo E as novas contratações O Ceará está fazendo Para 2016 Eu acho que essa avaliação Eu acho que faz parte De um planejamento De um clube de futebol De um departamento profissional Esse planejamento Com relação A própria receita Que o clube vai ter Ainda no restante Dessa temporada É sempre por estimativa Porque tem a receita Da segunda divisão Tem estimativa Das fases da Copa do Brasil E tem estimativa De renda Rendas Hoje Não estão assim Vamos dizer assim Poupudas Com relação Aos anseios Que um clube profissional Precisa Mas o Ceará Quando faz compromisso Com os seus profissionais Ele faz para honrar Não resta dúvida E para honrar Você tem que realmente Respetar um planejamento E o planejamento é isso Eu entendo César Essa questão do planejamento Mas eu sinto falta Às vezes De se homenagear A um jogador Que tanto fez Pelo Ceará Então acho que o João Marques Merecia sim Esse contrato Até mais de 2017 Entendo a questão Organizacional Há raríssimos jogadores São poucos Que tem um contrato Até 2018 2019 É Thiago Cametate Até 2017 Rafa Costa Até 2018 O goleiro Everson Mas são Você conta nos dedos Realmente Porque o planejamento É a curto prazo Agora o salário Do João Marques Eu não acredito Que seja algo Astronômico Não deve ser Não é exorbitante Não é algo que vá Influenciar tanto Na Folha Então já que ele quer Um jogador que se dedicou Tanto Foi tão importante Emblemático até Está aqui desde 2009 Eu acho que valeria A pena esse esforço Essa exceção Seria um presente É uma opinião minha Eu acredito até Que por exemplo Esse contrato Possa ser Como é que se diz Repensado no final do ano Renovado Renovado O contrato Porque por exemplo O próprio Sérgio Soares Que trabalhou muito Explorou muito O João Marques Verdade Nas suas Escalações Ele tem uma confiança extrema No João Marques A gente sabe disso Ele confia muito no João Marques Sabe que é um profissional De responsabilidade É um profissional Que corresponde realmente E o próprio Sérgio Soares Com a permanência Do Sérgio Soares Eu acredito também Na própria permanência Do João Marques Beleza Se você procura Um especialista Em forro PVC Divisoras Eucatex E até de PVC O nome certo É LC Montagens São mais de 20 anos De experiência no ramo Parcelamos tudo Em até 5 vezes No cartão de crédito Contato 98777 2015 Se você ligar E falar com Luiz Cláudio Dizendo que ouviu O anúncio No canal do Vovô O orçamento É totalmente gratuito Então não perca tempo 98777 2015 A Aurorense Equipamentos Para Construção Civil Está com uma super promoção Em betoneira 400 litros Motor monofásico Ou trifásico Por apenas 2.290 reais Em até 5 vezes No cartão de crédito Com garantia De 6 meses Dada pela própria Aurorense Telefone 34845272 Vou repetir 34845272 Madeireira Ceará Tudo Incompensado MDF Madeirites Portas Madeiras E ferragens Em geral Com os melhores Preços da cidade Fica na Avenida Castelo de Castro 1138 No conjunto São Cristóvão Telefone 3269 6611 E o site Madeireira Ceará .com.br Direção Nilcélio Alves Se você correr No facebook.com.br Canal do Vovô Você vai ficar Totalmente por dentro Do que acontece No Ceará Esportinha Clube E também no canal do Vovô Youtube.com.br Canal do Vovô Oficial Você vai ver lá Os melhores trabalhos Editados pelo Garibaldi Soares Lúcimar Nascimento É isso aí O Regis Falando aí Com o João Marcos Eu Ficaria com o João Marcos Tudo assim Pelo amor Pela dedicação Pelo que ele se doa Pelo Ceará Então assim É uma pessoa que realmente O Ceará Deve muito ao João Marcos Porque olha Agora nessa temporada Ele realmente foi Dedicado Mostrou E deu outra cara pro Ceará Então eu ficaria com o João Marcos E o Itamar Do Planalto Calcai Estou acreditando muito Nesse time que está sendo formado Contratar um meio de campo Tipo xerifão O que falta mesmo É um líder feito geral Do que sabia conduzir o grupo Estou torcendo Que o Sérgio Soares volte logo Mesmo perdendo Pois sua grandeza está aqui no Ceará É o Gleison da Serrinha Está mandando um abraço Para sua esposa Natália Suas filhas Anny e Kelly Estão ligadas no canal do vovô E o Paulo Itaperi Expectativa de um grande elenco Para entrar com gás E se doar para chegar Na primeira divisão E o Robson Deixar o Caio César E botar para jogar Ele é muito bom Tem garra E manda um abraço Para o Edmilson Maciel E todos que fazem aqui A bancada do canal do vovô É com vocês Show de bola Boa noite Lucimar Boa noite Boa noite César Figueiredo Boa noite a todos Boa noite Regis Melo Boa noite Boa noite Boa noite Garibaldi Boa noite Ele sempre muito seguido no Orkut E a rapaziada do eu Você e a saudade já está por aqui Rodrigo Cavalcante diz o seguinte Não tem novela nenhuma O empresário dele me mandou uma mensagem Dizendo que ele já acertou até maio de 2017 Quem é? João Marcos Essa renovação Show de bola Eu JP Quintela O Camisa 10 Da galera Vou ficando por aqui Fiquem todos vocês com a paz de Cristo Tchau